Galera do canal do YouTube, Jonathan Amos mais uma vez, meu parceiro Leonardo Godoy E aí galera? Estamos muito bem agora, vamos puxar uma mudança aí, Campina Verde Espero que vocês compartilhem esse vídeo, deixem mil likes lá, entendeu? Ative o sininho das notificações E tem muita gente que vem nos vídeos, mas não está se inscrevendo Não é não Leonardo? Então Fala aí pra galerinha, se inscreve aí no canal Inscreve aí, deixa desumildade Fala pra deixar seu like Seu like aí, anote de desumildade Pra vocês verem galera, o cara não larga mais de um minuto Tá com medo de pegar o corona mesmo galera Ó o Raimundo aí né Raimundo O Raimundo tá na área também E é nóis, vamos fazer uma viagem com Deus agora Com Deus na frente sempre E tamo junto galera, e se inscreve lá hein Deixa seu like lá, ativa o sininho das notificações E é nóis, tamo junto tá galera Até o próximo vídeo, depois não vai gravar mais pra vocês É nóis, olha a galera aí Falou galera Coronavírus Tamo junto